E aí família, tudo verde? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Queria pedir pra que você se inscrevesse no canal, deixasse o like, ativasse o sininho da notificação também pra não perder nenhum vídeo, se estou de visual novo aqui, quarentena e está fazendo com que a Cássia faça coisas inimagináveis. Mentira gente, há 5 anos atrás a Cássia tinha franjinha, que a idade vai chegando, 26 anos, né? A gente quer se parecer mais nova e aí eu fiz isso hoje, falei vamos lá, vamos lá, vamos ver se dá certo. E hoje nós temos bastante assuntos pra falar aqui, tá? Eu fiquei ontem sem gravar, então tem coisa nova, fiquem comigo até o final pra vocês entenderem tudo. Eu queria indicar pra vocês o canal do Debate ao Viver, de que nós iremos fazer muitas lives lá. Vou deixar o link fixado aqui no comentário, tá bom? Então eu conto com você que não se inscreveu ainda. E aí, vamos começar falando sobre a volta dos campeonatos, gente, isso mesmo, né? Libertadores, Brasileirão, já tem data marcada. Quem diria? Eu jurava pra vocês que Libertadores esse ano não voltaria, por conta do Palmeiras ter que ir pra outros países, outros times de outros países, Argentina, etc, terão que vir para o Brasil. Então por conta disso, eu achei que nem voltaria mesmo a Libertadores. Mas já tem data marcada, gente, dia 15 de setembro. E também o Campeonato Brasileiro, né, gente? Estão esperando finalizar o Campeonato Paulista para começar o Brasileiro. Então dia 9 de agosto está já programado para começar o Brasileiro, já que o Campeonato Paulista parece que vai até o dia 9. Vocês estão todos ansiosos para a volta dos campeonatos? Dia 22 já tem clássico Palmeiras e Corinthians. Ai, meu coração, já estou sofrendo antecipado? Sim. Já estou com medo das parmeiradas? Sim. Né? Mas a gente vai conversando sobre isso ao longo da semana aí, até perto do clássico. E também nós temos uma renovação de contrato com uma joia da base, gente. O Gabriel Silva, eu já tive a oportunidade de entrevistar ele. Um menino muito gente boa, muito humilde, muito bacana. Joga um bom futebol, tem tudo para ser um destaque no Palmeiras, né? Uma das revelações do Palmeiras, infelizmente ele não foi um dos que subiu no começo do ano, mas agora ele já está treinando também com o profissional. O Palmeiras renovou o contrato dele, gente, até 2025. Por conta dele estar treinando com o profissional, pode ser que ele até seja utilizado. Gente, o Luxemburgo já deixou claro que vai ter mais de dois times. Gente, pensa. Campeonato Brasileiro, Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, tudo voltando ao mesmo tempo praticamente, né? Gente, vai ser uma loucura. Eu, Cássia, não sou muito favorável a essa mesclagem de jogadores. Sempre deixei muito claro isso aqui, a minha opinião sobre, mas talvez o momento seja um pouco desgastante. Apesar de eu achar que antigamente sempre teve isso de um jogo atrás do outro, e mesmo assim ser apenas um time só. Mas hoje em dia diz que o futebol mudou, tudo mudou, né? Jogadores estão mais preguiçosos. Vamos ver no que isso vai dar. Vamos ver agora. Temos a saída do Dudu. Inclusive, sobre isso, não tem ainda nada oficial. Ele está viajando ao Catar para assinar lá pessoalmente. Até agora não assinou, mas, gente, vai assinar, né? E aí, vocês viram o que o Galiotti falou? Ele falou assim que nós já temos o substituto do Dudu. Quem que é o substituto do Dudu? Ele disse que é a nossa base. Vamos colocar aí o Gabriel Verão? Bom, eu quero acreditar realmente que é isso de ficar utilizando a base o tempo todo. Ah, porque realmente o Palmeiras mudou a filosofia, né? De que antigamente a base era apenas para vender, fazer dinheiro e tal. Espero que isso realmente seja verdade. Que o Palmeiras não vai contratar por questões financeiras. Não que o Palmeiras está devendo, gente. Pelo amor de Deus, tá? Nós não estamos com dívidas, nós não estamos em déficit com ninguém. Mas, vocês sabem que se o Palmeiras começar a fazer contratações em cima de contratações, no final do ano é complicado, né? Podemos sim, talvez, terminar com déficit. Se o Palmeiras não ganhar nenhum campeonato, aí complica a situação financeira. Não que nós estamos em situação financeira ruim. Entendam, tá? A questão é, o Galiotti sempre deixou claro que queria entregar o mandato dele, que vocês sabem que ano que vem é ano eleitoral no Palmeiras, queria entregar com superávit. Então, o que me faz é entender que ele não vai fazer loucuras e nem contratação. Apesar de nós termos uma sondagem, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas, então, o Galiotti deixou claro que nós temos o substituto que é a base. Quero deixar minha opinião, sabe? Eu acho que é muito complicado jogar toda a responsabilidade pro menino, pro Gabriel Verão. Nós não podemos fazer isso, não tem como, né? O Dudu já vinha com uma bagagem, o Dudu não veio da base, o Dudu já veio ali com uma bagagem, jogou já num time grande. Aqui no Palmeiras, vocês sabem que a gente acaba sendo um pouco precoce, né? A torcida gosta de cobrar muito rápido, acaba não dando muita oportunidade. Isso acaba sendo muito do torcedor palmeirense, né? O sangue italiano na veia, jogador joga dois, três jogos ruim e a gente já reclama. Eu até falei pra vocês que o Gabriel Verão tinha deixado um pouquinho a desejar, não que ele tivesse deixado a desejar, gente. O menino acabou de subir da base, então, às vezes, acaba pesando um pouquinho, mas a gente tem que ter uma certa paciência com ele. Não dá pra jogar todas as responsabilidades e falar assim, ô, Verão, aqui, ó, a sete é sua, você vai ter que substituir o Dudu. Vai lá, amigo, se vire. Não tem como fazer isso, gente. Nós não podemos cobrar o menino por isso. Apesar dele ganhar o salário dele, apesar dele agora ser do profissional, vestir a camisa do Palmeiras, se a gente ver ele dentro de campo, jogando com raça, tudo bem, né? Sem preguiça, não se escondendo do jogo, né? Já tá de bom tamanho. Só que nós não podemos jogar essa responsabilidade em cima dele. Então, ó, você vai representar o Dudu, que pra muitos já se tornou o ídolo. Né? Então, enfim, é minha opinião sobre isso. Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês. E aí, por último, gente, sobre essa sondagem do Palmeiras no lateral direito. Quem que seria esse lateral, gente? Bom, o Benfica e o Flamengo também já disputou o jogador, tá? O Flamengo disputando o jogador parece que não deu muito certo. Já até encerrou as negociações. E o Palmeiras sondou a situação, gente. Não tem oferta, por enquanto, não tem nada. O jogador eu achei até um pouquinho caro. A gente tá falando do Andrés Herrera. É o jogador do São Lourenço, da Argentina. Ele é novo, tem 21 anos. É um jogador revelação. Confesso pra vocês que eu não conheço muito ele, assim. Já vi falar vagamente, mas não acompanho. Se for um lateral tão bom quanto o Vinha, né? Porque o Vinha veio e tá arrebentando até agora. Vamos ver depois da parada. Mas até os jogos acabarem, pausarem, né? Ele estava se saindo muito bem. Por ser um jogador novo, ele tá custando entre 4 e 5 milhões. Correspondente aí, 26 milhões de reais, mais ou menos. É caro, gente. É, é caro. Mas... Tem que pensar direitinho e ver se vale o investimento. Talvez se fosse, sei lá, 100% do passe do jogador. Não sei se compensaria. Acredito que a opinião melhor tem que ser de quem acompanha, quem já viu ele jogar. Será que resolveria? Porque, gente, Marcos Rocha e Mike é complicado, né? Vocês sabem que não pode contar muito. Aí vão acabar utilizando o Gabriel ao menino, continuar deixando o menino improvisado ali na lateral. Se acontecer algum deslize, vão acabar culpando ele. Então, fica meio que complicado, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse jogador. Principalmente você que acompanha. Será que vale o investimento, né? Parece que ele já tem, além do Benfica, ele também... clubes suíços que estão interessados nele. Inclusive, já tem uma proposta pra ele, que não foi o Palmeiras que fez, foi outro clube que eu não sei qual. É um jogador bem disputado, porque diz que é um jogador que promete. Por enquanto é isso, gente. Se o Palmeiras fizer uma oferta, se for algo oficial, eu trago aqui pra vocês com mais detalhes. Eu queria saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei nesse vídeo hoje. Tá muito importante o like de vocês. Se inscrevam no canal do Debate ao Viver, de que logo vai ter muita, muita coisa boa lá, tá? E é isso, gente. Até o próximo vídeo e avante palestra!